Eu quero te entender, eu quero te levar pra conhecer Os bares do Senhor, aonde corre o leite, o mel do amor Eu quero a tua mão, fazer morada no teu coração Eu quero estar e ser contigo em Deus Eu quero te abraçar, assim como eu abraço a minha fé Eu quero construir a estrada do futuro desde já Eu quero me unir, na bênção que o amigo vai nos dar Eu quero estar e ser contigo em Deus Ah, Deus queira, que assim eu possa amar Te dar o meu coração, essa é minha vocação Contigo o amor não se acabar Ah, Deus queira, que assim eu possa amar Dar antes de receber, ver paciência e entender Contigo o amor não se acabar Eu quero envelhecer Estando sempre aqui ao lado teu Contigo até o fim Contigo até quando Deus quiser Os filhos por aí E você sempre aqui ao lado meu No fim será só eu Você e Deus Ah, Deus queira, que assim eu possa amar Te dar o meu coração, essa é minha vocação Contigo o amor não se acabar Contigo o amor não se acabar Ah, Deus queira, que assim eu possa amar Dar antes de receber, ver paciência e entender Contigo o amor não se acabar Ah, Deus queira, que assim eu possa amar Dar antes de receber, dar antes de receber Dar antes de receber, ver paciência e entender Contigo o amor não se acabar Ah, Deus queira, que assim eu possa amar Te dar o meu coração, essa é minha vocação Contigo o amor não se acabar Ah, Deus queira, que assim eu possa amar Ah, Deus queira, que assim eu possa amar Ah, Deus queira, que assim eu possa amar